Mais de 14 milhões de pessoas estão na terceira idade no país e em São Paulo um estudo da Secretaria Estadual de Saúde revela as quedas são a principal preocupação para esta parcela da população. Só no estado este tipo de acidente mata quatro idosos por dia. Passo a passo para não perder o equilíbrio. Neste grupo a maioria já caiu em casa ou na rua. Eu já caí em casa, bati a coluna no chão. Eu simplesmente tropecei e caí de joelho, estava até comentando com a colega, os joelhos doem até hoje. O Centro de Referência do Idoso na Zona Norte de São Paulo faz mais de 1.200 atendimentos por dia, entre consultas médicas e fisioterapia. Aqui eles sentam, levantam, uma rotina de exercícios para fortalecer pernas e joelhos. Ela vai andar com uma instabilidade, então com um pé na frente do outro, justamente para treinar as estratégias de equilíbrio. Um balanço da Secretaria Estadual de Saúde revela que as quedas matam quatro idosos por dia em São Paulo. Outro dado que preocupa é o número de internações por conta desses acidentes. No ano passado, quase 30 mil pessoas acima dos 60 anos foram internadas em hospitais públicos do estado. Mas ao contrário do que se pensa, cair na terceira idade não é normal, principalmente ao se considerar que a expectativa de vida do brasileiro hoje é de 73 anos. Se tem uma queda, é preciso investigar o porquê dessa queda. Pode ser alguma alteração no equilíbrio, alteração da visão e também diminuição da força muscular. Os especialistas dão algumas dicas simples para evitar quedas dentro de casa, como tirar os móveis de centro para deixar a circulação livre, usar apenas tapetes de borracha ou com antiderrapante e instalar barras de apoio, principalmente no banheiro. Há dois meses, Dona Marilda levou um susto, escorregou na cozinha de casa e machucou a bacia. Agora, duas vezes por semana, ela faz exercícios para ter mais firmeza. Agora eu ponho o tênis, agora eu consigo ficar mais abaixada e melhorou muito para andar, para segurar.